Música Presidente da Assembleia que tem feito um trabalho, uma grande liderança, não só política, mas também ajudando muito os empresários. Bom dia, olha, é impressionante o que o Lara está fazendo, uma coisa que não se faz muito no Rio Grande do Sul, né? Presidente da Assembleia buscar a integração entre as entidades e entre a comunidade gaúcha. Isso é importante, esse trabalho deve ser feito, nós precisamos disso, gaúcha é muito brigador, mas tem que não brigar com os outros e não entre nós. Nós precisamos estar unidos para fazer o que é necessário. Para crescer, para desenvolver. É necessário para o Rio Grande do Sul isso, né? Nós estamos aqui unidos fazendo, pensando no Rio Grande do Sul e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul para que faça que nós tenhamos uma melhor economia para que a população possa ter uma vida mais digna. O CRS tem várias ações, mas é fundamental criar ambiente. E o Lara também está preocupado em quitar a folha dos colaboradores, funcionários do público do estado do Rio Grande do Sul. Porque se não tiver ambiente, não adianta você querer impor projetos, né? É verdade, mas todos os assuntos devem ser discutidos. O Banrisul tem que ser discutido, tudo tem que ser discutido. O que deve ser feito? Nós temos que pensar no que é melhor para o estado. Não adianta nós pensarmos em coisas que no passado não valiam. O futuro vem aí. E o futuro muda muito. A internet está mudando muito. A tecnologia muda muito. As funções, os empregos vão mudar. O monte de nós assistimos a uma palestra impactante da presidente da Microsoft. Quer dizer, é importante que as pessoas não se preocupem com coisas pequenas e pensem no futuro, senão não teremos emprego. E aquela história de dizer que o Rio Grande do Sul é muito capacitado pode ficar para trás. Presidente, eu vi esse superintendente aqui da Assembleia, Paulo Cruz, uma liderança empresarial. E hoje, por esse ano, é importante ter os empresários também, porque hoje a grande mudança pode vir dos empresários. Sem dúvida, sem dúvida. E acredito que o Cresce RS tem esse papel, o papel de destravar o desenvolvimento do nosso estado. E é através do empresariado, através da geração de emprego, através da indústria, do comércio, que a gente vai conseguir fazer com que o estado volte a se desenvolver, volte a crescer. Então, como tu dissesse que a gente tem que brigar, a gente tem que brigar com a burocracia, a gente tem que brigar com o que atrasa, com o que atrasa o nosso estado. E é isso que o Cresce RS, com os gargalos, e é isso que o Cresce RS se propõe. A gente vai ter agora, no dia 30, já um almoço, que é a segunda reunião de monitoramento dos projetos, com a presença do governador, com o presidente da Assembleia e todas essas entidades parceiras que estão participando. Da parte da comunicação, nós também vamos entrar com uma campanha, agora, provavelmente na próxima semana, trazendo essa questão e essa importância da união. A união dos gaúchos é o que vai fazer com que a gente volte a crescer e se desenvolver. E esse é o propósito do Cresce RS. Nós estamos aqui com o Paulo Cruz, que é uma grande liderança empresarial, sempre superintendente da Assembleia Legislativa, e com o Reinaldo Giles aqui. Reinaldo, do Grupo Record. Cresce RS é fundamental para que a gente... Mas nós precisamos também ter ambiente para esses projetos. Sem dúvida. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, eu acho que o Rio Grande volta a crescer. Por isso que o Grupo Record apoia a iniciativa como essas, promovendo a divulgação do que está acontecendo, promovendo aquilo que vai ser dito aqui nesse café da manhã, porque a imprensa tem um papel muito importante no crescimento da economia de um Estado e de uma nação. Por isso o Grupo Record está presente e apoia movimentos como esse, como o Cresce RS.